Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos orar com você pela tua família. Nós estamos aqui em família, o Paulo, o Pedro, minha nora Raquel, eu, meu esposo Cláudio. E nós queremos orar com você hoje para que o Senhor venha abençoar a tua família com paz, que você seja essa pessoa abençoada por esse Deus que é maravilhoso, presente, Pai da Eternidade, e um Deus tão tremendo que é Jesus. Nós vamos então nesse momento fazer essa oração. E nós estamos muito felizes esse ano com esse presente, né? Já está nascendo, o Pedro. Olha que lindo esse menino, né? Aí Paulo, parabéns, tá bom? Obrigado, mãe. Para você e para a Raquel, obrigada por nos dar esse neto tão lindo, o Pedro, ele tem três meses, mas olha só como que ele é grande, né? Ele é muito lindo. Se o filho é herança, então o neto é porção dobrada da herança. É verdade, meu filho, Deus abençoe vocês e também Deus abençoe a nossa filha, nosso genro também, que nos deram o neto também. Vamos orar? Vamos lá, Pedro? Vamos lá, bebê lindo! Vamos, a mãe vai segurar. Esse neném, ele é, a Raquel é filha do pastor Moisés Belo, né? Isso, pastora Vânia. E o neném é a cara do pastor Moisés Belo, né? Parece com o avô materno. Seu Moisés 2. Tá lindo. Vamos fazer uma oração então, Cláudio? Você pode orar? Paulo, vamos. Querido pai, te damos graça, Senhor Deus, por mais um programa da vida da Bíblia. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar todos os nossos telespectadores, a nossa família e todos que nos ouvem agora, Deus. Dê um Natal abençoado, Senhor Deus. Um Natal de milagres, um Natal de bênção, um Natal de manifestação da Tua presença, Senhor Deus. Deus, te damos graça, Senhor Deus, por todas as bênçãos desse ano, Deus. Pelos nossos filhos, as nossas famílias, as nossas esposas, maridos, pelo trabalho, pelo pão que Tu nos deste, Senhor Deus. E por muitos mais bênçãos que nós teremos em 2016. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua rica e poderosa bênção sobre nós. E agora, nessa hora, abençoa, Deus, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está no hospital, aquele que está no presídio, aquele Deus que está passando por uma situação difícil, que está pensando em se matar, que está sem esperança alguma. Vá agora, nessa hora, e abençoa essa pessoa, Senhor Deus. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Nós queremos esse momento, não sei para qual câmera eu estou olhando aqui, todos nós aqui, desejar para vocês um Feliz Natal, um abençoado 2016, na presença daquele que é Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos lá, então, todo mundo falar. Feliz Natal. Feliz Natal. E abençoado 2016. Obrigada. Posso segurar um pouquinho? Obrigada. 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 Mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.